O que é de maca? Oi! Sai de avante! África não! Já tá na mesma tela com a menção do pai? Pô, tá branca? Ai 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 ai! Essa mãe tá mesmo, tô com raio, é mamadou. Oi Johnny! Johnny! Chico, 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 ela tá mordendo, menina, morde, menina, ele, morde! Aqui pai, aqui Tá chamando ali, ó De manhã a briga de vô, mãe e vô Tá Se tiver só a sensão, né? Isso aí deve ficar fraco, não Chego em hackear até o plano da internet do homem Apareceu, gente Só que não sabe a senha A senha aí é só com o cavalo Onde tá, pai, aquele negócio? Vai colocar? Sai, filho Aí só libera depois que ele liberar lá, pô